Olá, pessoal. Tô aqui pensando na minha cachola. Meu Deus, quanta coisas erradas, quanta coisa que acaba você pensando. Poxa vida, poderiam ser bem melhores as coisas desse mundo. As pessoas deveriam ser mais humanas, ser mais amorosas. Gente, eu acabo olhando aqui, mas não é aqui que eu olho, é aqui. Eu erro muito nisso. Tá, voltando aqui. Às vezes você olha do lado, olha do outro e sua mente... Gente, desculpa, meu cabelo está um pouco, sei lá, meio que bagunçado, mas, graças a Deus pelo cabelo, né, gente? Porque a gente tem que agradecer a Deus em tudo. Mas, às vezes eu fico pensando assim, gente, eu passo o dia pensando. Gente, será que as coisas não deveriam ser mais fáceis, tá? Será que as coisas nesse mundo é muito cruel, gente? Será que as coisas nesse mundo não deveriam ser mais fáceis, não? Gente, faz algum tempo que eu não faço sobrancelha, faz algum tempo que eu não cuido da minha cara, mas também eu nem estou me importando muito com isso, sabe? Ah, os meus lábios ainda estão em formas. Gente, tem que dar um pouco de risada. As linhas de expressão estão meio aparentes, né? Gente, esses dias eu fiquei com tanta raiva, sabe? Porque eu tenho pavor de pessoas que, quando encontram comigo e me perguntam se eu sou a avó da Lorena. Não sei por quê. Bobeira, besta. Porque eu tenho os cabelos grisalhos, eu chego nos lugares, as pessoas... Ah, você é avó dela? Sua netinha? Ai, gente do céu. É chato, muito chato. Eu fico pensando, sabe? Bobeira da cabeça dessa pessoa, né? Porque o que tem a ver? Acho que o preconceito está na cabeça das pessoas. Só que eu acabo nem ligando, sabe, pessoal? Porque, vamos supor... Ah, eu acabo me aceitando que eu sou mãe, avó, porque passei tanto tempo esperando por esse momento. Deus sabe da minha vida, sabe? Deus sabe aquele que reina ali, ó, nos céus, que mora lá. Naqueles céus dos céus, que cuida de mim, cuida da minha filha, cuida do meu marido, cuida de nós. Deus, esse sim, é o que conhece a minha vida interior? Ué, por que, gente? Ficar se discriminando uma pessoa por ela ser de mais idade, por ela ter cabelos grisalhos? Vai orar, vai cuidar da sua vida, né? Vai caçar o que fazer, vai abençoar você mesma, vai orar a Deus, bota o joelho no chão, olha para o céu, né? E vai buscar a Deus para que você seja protegido. Beijo, gente, fica com Deus e até o próximo vídeo, tá?